Música Nós estamos nas dependências do Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabacanau 38.1 para falar sobre o quadro de dermatologia, os cuidados com a pele. Eu recebo hoje o dermatologista Luiz Alberto, que vai falar um pouco para a gente sobre os cuidados com a nossa pele no final do verão e início desse verbo. Doutor, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Grupo Livre. Doutor, que tipo de cuidado a gente precisa ter nessa época do ano? Olá, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É muito importante a gente ficar atento nesse período de verão, mesmo que já esteja no final, ao cuidado com o sol, ao uso do protetor solar, evitar de ficar longos períodos no sol sem essa proteção e lembrar que a proteção solar não é só o uso do protetor solar, porque a gente tem também os dispositivos que a gente usa para evitar o sol, como por exemplo, boné, chapéu, roupas UV-Line, óculos de sol com proteção UV-Line, são dispositivos muito importantes. E também é importante lembrar o horário de exposição, né? Que o horário, depois das 10 até as 15 horas, 15, 16 horas, é um horário que tem um sol mais intenso. Antes desse horário, até as 10 horas e após as 16 horas, é um horário que tem uma intensidade de sol menor. Doutor, além do câncer de pele, que tipo de outras doenças podem ser ocasionadas por essa exposição? Tem o fotoenvelhecimento, que ele é muito comum, né? As pessoas geralmente envelhecem anos mais cedo, né? Comparativamente com uma pessoa, um irmão, uma pessoa da mesma idade, ou a pele que é exposta, por exemplo, a pele da mão, doce da mão, comparativamente com a pele que fica protegida ou da barriga, fica muito mais envelhecida, manchas na pele, próprio câncer que você falou muito bem, né? Tem doenças como, por exemplo, o lúpus, outras doenças que têm a sensibilidade ao sol, que são, se não são causadas, são agravadas com esse sol. No caso de manchas, que tipo de procedimentos podem ser feitos a nível de dermatologia? Das manchas, a gente pode usar alguns clareadores, além dos protetores solares, que é o tratamento básico, pode ser usado também o procedimento que é o peeling químico, também microagulhamento, e podemos fazer uso também do ácido anexâmico injetável. É isso aí, amigo telespectador do Grupo Livre de Comunicação, nós recebemos doutor Luiz Alberto, toda semana ele vai vir aqui dar dicas especiais para você. Legenda Adriana Zanotto